Presidente, senhoras e senhores deputados, quero e a todos que têm nos acompanhado, nosso trabalho na TV e na Rádio Cama, sobre as medidas de segurança que o governo do Estado do Rio de Janeiro tem apresentado, que é questionável. O governador afirmou que se fosse e se pudesse ter uma autorização da ONU em outros lugares do mundo, ele teria uma autorização para mandar um míssil na cidade de Deus. Para matar quem? Um míssil na cidade de Deus para matar trabalhadores e trabalhadoras. Como pode? É importante lembrar que recentemente esse governador subiu no helicóptero em Andra dos Reis e lá ele viu uma manobra policial atirando de cima, é lógico que ele estava em cima, para baixo. E aonde eles estavam atirando não era ali um covil de marginais, era onde os evangélicos vão orar no monte naquele lugar em Andra dos Reis. A cidade de Deus tem moradores e moradoras que já sofrem porque não existia a cidade de Deus. Houve remoções nas favelas e pegaram gente que estava lá na Zona Sul e trouxeram para a cidade de Deus. Ninguém sabe como foi aquela remoção. Faltou para aquelas pessoas trabalho e escola para as crianças. As famílias, deputado, começou a fazer o seguinte. Os maridos iam buscar trabalho em outro lugar, como era longe, transporte difícil, constituir uma nova família e aquela da cidade de Deus já ficava abandonada. Porque as pessoas não sabem o que é essa política. É por isso que quando o Lula fez o Minha Casa Minha Vida, nós apoiamos, porque foi uma forma de dar dignidade a essas pessoas de morar e trabalhar no mesmo território. E isso é uma coisa importante. No entanto, o governador, ele quer mandar míssil para resolver o problema de segurança. Está morrendo muita gente no estado do Rio de Janeiro. A violência está demais no estado do Rio de Janeiro. Quem é policial não quer ser transferido para o estado do Rio de Janeiro. Nem ele, nem com a família dele. Porque ele corre grande risco. E por conta disso, nós estamos vendo uma cidade de Deus abandonada, totalmente abandonada. E eu quero fazer também uma outra questão colocada aqui. É que o governo federal fez uma propaganda aqui chamando atenção para o ProUni. Mas é interessante, é bom, porque essas simbologias, ela traz assim um total desinformação e desconhecimento. Ele tem uma menina negra que chega a se formar, mas o diploma dessa menina negra está na mão dessa menina quando a mão dela está branca. Isso é muito sério para quem faz a leitura do processo de discriminação, do processo do apartheid. Então, governo federal, Bolsonaro, ministério da...